E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje estamos em um vídeo meio diferente, que não é uma gameplay certa, mas é o seguinte. O Jeb foi no Twitter e falou sobre alguma coisa sobre o novo mob do Minecraft na versão do Pocket Edition, galera. Isso significa o quê? Que a gente, além de ter os outros mobs que a gente tem, vai ter mais um, que deve ser alguma coisa de esqueleto com o Herobrine, mano. Não é possível, velho, porque é bizarro. Olha essa imagem. Essa aí é a imagem que foi deixada pelo Jeb, lá pelo Jeb, pelo Twitter dele, e lá ele fala alguma coisa sobre o mob. Na verdade, não fala sobre o mob em si, mas o que a gente pode ver aqui? Ele é um archer, no caso, um arqueiro, e a gente pode ver... A primeira impressão que a gente tem é que ele está voando, que ele é meio que um fantasma. Mas não, se vocês repararem, ele tem uma perninha. Nisso, a gente já pode dizer que ele realmente é um esqueleto, mas daí tem um porém. Da onde que ele vem? Porque ele é meio que um sobrevivente. Se vocês perceberem, a ideia desse esqueleto é como se fosse um sobrevivente ou alguém mais inteligente do que o próprio esqueleto normal que a gente tem. Então, esse vídeo aqui é uma especulação do que pode ser esse nome, o nome não, o mob, e até mesmo um nome pra ele. Ele, com certeza, vai ter algum nome... Mano, é ideia minha, mas com certeza ele vai ter alguma coisa com o nome de osso, de esqueleto, alguma coisa bem diferente do convencional. Bom, ele pode ser um pouquinho mais forte. Provavelmente ele vai ser um pouquinho mais forte do que o esqueleto, porque não vai fazer sentido terem esqueletos assim desse tipo. A não ser que, galera, eu tive outra ideia. Vocês sabem que o zumbi agora, né, cada zumbi tem uma cor diferente quando ele é meio villager, alguma coisa assim. Cada zumbi tem sua skin diferente. Agora, pode ser que o esqueleto também tenha isso. Mas eu não acho que seja isso. Eu acho que pode ser um novo mob mesmo. Se não ser, vamos esperar, né, Mano, as outras especulações. Bom, o que a gente pode ver aqui, realmente, é que ele é o nosso novo mob. Seja ele só um mesquinho ou não, com certeza é um mob novo. Mas, galera, outra coisa que eu tenho em mente é que ele vai vir de algum lugar. Ou seja, lá daqueles lugares de iglu de neve. Porque não faria sentido ele estar ali simplesmente por estar nesse bioma de neve. E também com essas roupas, né, meio desgastada e tudo mais, seria pra proteger do frio. Sendo que ele é um esqueleto, mas tudo bem, né. Eu não me lembro ao certo se o esqueleto tem o olho branco. Eu realmente não me lembro. Esqueleto... Esqueleto Minecraft. Vamos ver. Vamos ver se ele tem um olho branco. Eu realmente não me lembro, cara. Eu tô meio burro. Mas eu vou deixar a comparação aí, um do lado do outro. Pra vocês verem, comparar, realmente, o tipo de mob que é. Esse esqueleto novo com o esqueleto antigo. Realmente, galera, não vai ser só uma skin. O esqueleto nosso normal, ele tem os olhos acinzentados, galera. Então, bem provável que isso daí seja o nosso novo mob. Mano, vocês não têm ideia. Eu tô muito feliz com isso, velho. Mano, velho. Mano, é bizarro, velho. É bizarro, mano. Me falem aí nos comentários o que vocês acham e qual o nome do mob que vocês acham que vai ser, ok, galera? Eu vou deixando esse vídeo por aqui, essas especulações. Caso tenha mais alguma atualização, eu mostro pra vocês. E é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo. Se você viu o vídeo até agora, comente a hashtag mob aí nos comentários, ok? Então é isso. E tchau! 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 Tchau!